A reforma da Previdência será ruim para todos, mas nós mulheres vamos sofrer ainda mais. As pensões, por exemplo, vão ficar abaixo do salário mínimo. A idade de 65 anos para homens e mulheres significa desconhecer que a maioria de nós tem dupla jornada, no trabalho e em casa. Venha lutar contra a reforma da Previdência. Feliz seu PR. Aqui, a mulher tem voz.